Olá pessoal, eu sou Rafael Garcia e eu sou Elton Rosa e este é o mini podcast número 50 do Centro Universitário Goiás, março de 2023, um material produzido pela Central de Comunicação e Marketing da instituição. Então vamos para o resumo de notícias da semana. A Organização Mundial da Saúde, OMS, instituiu o dia 4 de março como Dia Mundial da Obesidade, com o objetivo de divulgar informações e conscientizar a população a respeito da doença. Não é uma data a celebrar, mas pode incentivar a melhorar políticas de combate à obesidade e promover o debate na sociedade. A proposta é trabalhar a prevenção, o tratamento da obesidade e despertar nas pessoas a importância dos cuidados com o corpo. A campanha incentiva soluções para ajudar as pessoas a alcançar e manter um peso saudável, realizar o tratamento adequado e reverter a crise da obesidade. Alguns casos são resolvidos com mudanças de hábitos, exercícios físicos e alimentação balanceada. Já outros casos mais graves precisam de intervenção cirúrgica. Em todo caso, o ideal é procurar um médico. Cuide da sua saúde e promova seu bem-estar. Não deixe que a obesidade se torne um problema. A Uni Goiás e o Augusto Hospital Universitário Dia estão prontos para te auxiliar. Cuidar da saúde nunca foi tão importante. Então por que você não vem fazer educação física com quem entende do assunto? Faça agora sua inscrição para o vestibular no site unigi com y no final ponto edu ponto br. Estude aqui na Uni Goiás. A terapia ocupacional é um dos cursos superiores em alta na atualidade, tanto financeiramente quanto de campo de trabalho. É uma área que tem se apresentado muito promissora no mercado de trabalho. Seguindo este viés, o programa Fique Por Dentro fez um super bate-papo com a professora de terapia ocupacional Bianca Estroz. Pessoa bem gabaritada que tem uma vivência profissional riquíssima. A conversa com o jornalista Antônio Erasmo ocorreu no estúdio da Uni Goiás e está disponível no YouTube. E no decorrer da conversa, eles trocaram ideias sobre os campos de atuação de um profissional de T.O. e qual sua importância na sociedade. E ainda, a professora Bianca relatou como foi sua experiência nos atendimentos clínicos, como se interessou pela docência e ainda deu dicas para você que ainda não sabe se vai cursar terapia ocupacional. Todo esse bate-papo na íntegra sobre práticas terapêuticas, campos de atuação na terapia ocupacional e oportunidades para o mercado de trabalho estão disponíveis na Uni Goiás TV, no nosso canal no YouTube. Acesse de maneira prática e rápida e fique por dentro! Você sempre teve o sonho de cursar farmácia? Então vem realizar o seu sonho aqui na Uni Goiás. Passa agora sua inscrição para o vestibular no site unigi, com Y no final, .edu.br. Faça o curso dos seus sonhos. Estude aqui na Uni Goiás. E no dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data celebra as muitas conquistas femininas ao longo dos anos. E também serve como um alerta sobre os graves problemas de gênero que persistem em todo o mundo. Para celebrar esta data tão importante, as professoras e colaboradoras da Uni Goiás, mulheres que dão brilho aos dias da instituição, tiveram um expediente especial neste Dia Internacional da Mulher. E pela manhã e à noite, as professoras foram recepcionadas com sorrisos, abraços e um botão de rosas e uma mensagem. E à tarde, ocorreu uma palestra voltada às mulheres com o tema Reconstrua-se, ministrada pela palestrante Marília Vaz, no auditório da Uni Goiás. Chega de sentir dor na consciência. Realize agora o seu sonho de fazer fisioterapia aqui na Uni Goiás. Então faça agora sua inscrição para o vestibular no site unigi, com Y no final, .edu.br. Estude na Uni Goiás. A Clínica Multiprofissional da Uni Goiás está com um agendamento aberto para terapia ocupacional, voltado a pacientes de 0 a 12 anos, portadores de disfunções físicas e intelectuais, como paralisia cerebral, AVC, traumatismo crânio encefálico, transtorno do espectro autista e TDAH. Os interessados podem entrar em contato na Clínica Multiprofissional da Uni Goiás pelo telefone 62-3506-9300. As consultas ocorrem às segundas-feiras, das 2 às 6 da tarde. Há também atendimentos em terapia ocupacional para pacientes adultos portadores de disfunções físicas e intelectuais, como paralisia cerebral, AVC, traumatismo crânio encefálico e lesão medular. Já os atendimentos para adultos com esses quadros clínicos ocorrem às quartas-feiras, das 2 às 6 da tarde. O agendamento de consultas é pelo mesmo número de telefone, 62-3506-9300. Você é dessas pessoas que sempre sonhou em fazer odonto? Então tá esperando o quê? Faça agora sua inscrição para o vestibular no site unigi, com y no final, .edu.br. Faça o curso dos seus sonhos. Estude aqui, na Uni Goiás. Estas foram as notícias da semana. A você, o nosso muito obrigado por acompanhar este mini-podcast. Redação, Antônio Erasmo. Edição de áudio, Rafael Garcia. Direção-geral, Elton Rosa. Com vozes de Elton Rosa e Rafael Garcia. Uma produção da Central de Comunicação e Marketing da Uni Goiás. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti